Voltamos, como vocês podem ver, eu estou um pouco doente da garganta, então assim, vou evitar falar o máximo, vou falar o mínimo, porém, o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês não sou eu que vou falar, e sim eu vou deixar pra que as pessoas contem a realidade. Eu fiz um compilado de alguns vídeos de uns brasileiros, de alguns brasileiros que chegaram em Portugal e que tiveram que morar em quartos, e a verdade é que esse conteúdo no qual essas pessoas vão mostrar aqui pra vocês, algumas pessoas vão até ficar chocadas, né, porque querendo ou não, é difícil você ver um conterrâneo seu na situação no qual essas pessoas estão passando ou passaram, e a gente não pode fazer nada. A gente tenta, no caso eu, estou falando na terceira pessoa, mas no caso eu e outros poucos aqui, o Marcos, poucos, pouquíssimos, né, nós tentamos alertar as pessoas para que não venham aqui pra Portugal sem dinheiro, sem ter uma casa alugada, sem ter, assim, uma estrutura, e as pessoas elas não dão ouvidos, elas simplesmente, né, estão cagando e andando pras coisas que a gente fala aqui, pra, 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 pra os, pra os, os conselhos que a gente tenta passar, já que nós já estamos aqui em Portugal há algum tempo, eu já tô com mais de quatro anos, já vou fazer cinco anos de Portugal, então, assim, querendo ou não, eu já tenho uma pequena bagagem, entre as outras pessoas também que já estão aqui há muito tempo, então, nós temos uma pequena bagagem, e, quando, eu, o que eu percebi é que quando a gente tenta que faça a realidade, as pessoas, elas não acreditam, elas não querem aceitar a realidade nua e crua do que tá acontecendo aqui, e o que está acontecendo aqui é muito grave, e, mesmo assim, as pessoas não acreditam, e, então, elas pagam pra ver e acabam se ferrando, então, eu vou deixar esse compilado com alguns vídeos de alguns brasileiros que chegaram aqui em Portugal, que tiveram que ficar em quartos, e o negócio deu muito, muito ruim, então, me sigam lá, no Instagram, Anamelo Natuga, e também no TikTok, e, olha, vocês vão ver, até, sabe, eu tô postando aqui, porque eu quero que isso tudo fique gravado, que futuramente eu vou dar a volta pro cima, e vou olhar esse vídeo e falei, caraca, realmente, eu passei pro sufoco, mas, hoje em dia, eu mudei, porque eu sei, porque eu tenho fé em Deus que tudo isso é só uma fase, vai mudar, só que eu paro pra pensar no seguinte, gente, vê se vocês concordam comigo, se você estiver na casa de uma pessoa, onde você não paga água, onde você não paga luz, onde você não paga nem sequer a sua alimentação, mesmo assim, ela não tem esse direito de te humilhar, tudo bem, agora, desde o momento que você compra a sua comida, paga pra tá morando, a pessoa quer te humilhar como se você estivesse morando de favor, se você não tem estabilidade de alugar um quarto, você não aluga, vive sozinho, se você não quer receber ninguém na tua casa, vive sozinho, mas a pessoa tem um olho grande de querer ganhar dinheiro, esquece como é que a pessoa se sente do outro lado, não quer alugar quarto, não aluga, gente, não aluga, agora quer alugar e quer ficar pisando na cabeça do imigrante, não é desse jeito, cara, eu tô, sinceramente, sinceramente, e uma coisa que eu aprendi, antes de você sentir pena de uma pessoa, saiba por que que a pessoa tá na situação que ela tá, por que que a pessoa tá sozinha, por que que os filhos não procuram, por que que não tem família, antes, saiba o motivo, saiba o motivo, porque eu não vou mentir de quem eu sou, eu sou um tipo de pessoa bipolar, uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô bem, entendeu? Mas é aquilo, eu não vou ficar te humilhando, jogando as coisas na tua cara, isso, aquilo, outro, não, às vezes a gente ainda erra de falar alguma coisa, ah, porque eu ajudei, querendo ou não, quando a gente fala eu ajudei, a gente automaticamente tá jogando na cara da pessoa, então antes da gente ter pena, a gente tem que saber quem é a pessoa realmente, a gente tem que saber quem é a pessoa realmente, entendeu? Porque aí a gente fica com peninha, ajuda a pessoa e depois a pessoa vai lá, ó, taca no teu botico, porque é desse jeito que funciona aqui, pelo menos aqui, apesar que no Brasil também não é muito diferente não, mas as pessoas são mais fáceis de lidar, as pessoas no Brasil são mais fáceis de lidar, entendeu? Ai, eu cansei. Mas tipo assim, gente, eu tô falando aqui só desabafando um pouquinho pra ver se todo mundo também passa por isso, porque eu sei que todo mundo tem sua fase ruim, todo mundo tem seu momento ruim, o que tá acontecendo comigo é o quê? Porque eu não estou trabalhando, eu já mandei currículo pra tudo quanto é lugar, só que vai começar a pegar agora, porque o verão vai começar a chegar, então vai começar a pegar agora. Eu não tive fundo de garantia nem nada, porque eu comecei, cheguei agora. E o que incomoda na senhora é eu estar em casa, é eu estar em casa, o que incomoda é ela, eu estar em casa, sendo que eu não fico gastando, eu não fico o dia inteiro tomando banho, eu não fico com televisão ligada o dia inteiro, o que incomoda ela é esse, porque eu vou falar, ah, tá falando uma parte, não tá falando outra. Não, ela me ajudou a procurar negócio de trabalho, só que eu não fui chamada, ela quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Eu vou sair batendo em porta, em porta, ou você tá precisando de alguém pra limpar tua bunda? É desse jeito que eles acham que a gente tem que fazer? Gente, eu mandei pra tudo quanto é lugar, não fui chamada ainda, eu faço o quê? Entendeu? Eu tenho minha profissão, mas aqui também não é legal. Aí tipo, quem paga pelo quarto é o Tino, né, que é o meu namorado, ele que paga, a gente foi como casal, não, tudo bem, casal, quando eu cheguei no quarto eu já não estava trabalhando mesmo, porque era o inverno, o inverno aqui todo mundo sabe que é raro, a mulher tá trabalhando, eu não sei se você é fixa em algum lugar, eu não estou, tudo ok. Aí depois que a gente mudou pra essa nova casa, que ela já não precisa mais da nossa ajuda, porque antes ela precisava pra fazer a mudança dela, pra pintar a casa dela, pra montar a caminha pra ela, pra fazer as coisinhas dela, enquanto ela tava deitada no quarto dela, porque eu quero mais aquela vez desse vídeo, enquanto ela tava deitada no quarto dela, a gente tava se matando fazendo as coisas dela, que não era obrigação nossa, do coração que a gente tava fazendo, entendeu? Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu quero é mais que ela veja. Aí porque eu não tô trabalhando, quer me humilhar, quer me humilhar, quer me deixar no lixo, ficar apagando minha luz, ficar apagando internet, desligando água pra mim não tomar banho, querendo me humilhar? Ah, eu não tenho nada pra falar com você, só com o seu namorado, porque é ele que, mas alugou pra duas pessoas, minha filha, você não alugou foi pra uma não, você alugou foi pra duas pessoas. Eu tô aqui, eu tive que vir espalhar e ser minha mente, pra mim não dar uma de maluca. As pessoas acham que a gente é imigrante, a gente é recém-chegada, que as pessoas têm que montar nas nossas costas, as pessoas têm que humilhar a gente, as pessoas têm que sapatear na nossa cara, e não é desse jeito. Quem é recém-chegado sabe o quanto que as coisas aqui são difíceis, é difícil de você arrumar trabalho, é difícil de você arrumar casa, mas aí quando você arruma casa, eu não sei se é bom, né, porque aqui você não arruma casa, você arruma quarto. E quando você mora com a senhoria, que eu quero mais que ela veja esse vídeo mesmo, quando você mora com a senhoria, a senhoria quer ficar te humilhando. Desde o momento que você tá ali e fala sim, 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 basta você falar um não, que você não presta. A senhoria quer te tratar igual um bicho, que é isso que ela tá fazendo comigo, me tratando igual um bicho. Ajudei, coisei, mas isso não importa, porque a gente não tem que ajudar e jogar nada na cara. Só que a pessoa tem que ser grata, pelo menos o que a pessoa fez pela outra, né, pelo menos isso, a gente não tá de graça, a gente não mora de graça em quarto, a gente paga pra morar em quarto, entendeu? Isso me estressa, isso me estressa. Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência morando num quarto aqui em Portugal. Pra quem não sabe, eu, meu marido e a nossa cachorrinha moramos por algum tempo dentro de um quarto numa casa no norte aqui de Portugal. Não foi a melhor das experiências, eu sei que muita gente vive essa realidade, pra alguns faz muito sentido, pra outros não. E eu me incluo naquele grupo de que, tipo, não faz sentido pra mim, é uma situação que realmente é muito difícil de você assimilar. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, a ideia é que eu e meu marido estaremos dividindo a casa com mais um casal. Então, seremos nós num quarto, outro casal no outro quarto. Porém, quando nós chegamos, de fato, no imóvel, nós recebemos a informação de que nós estaremos, além de dividir com esse casal, dividindo a casa com mais cinco pessoas. Algumas dessas pessoas, crianças menores de idade. Outro detalhe tinha a ver com o momento da higiene pessoal. Sim, a hora de tomar banho. Por quê? Numa configuração em que tinham nove pessoas dentro de uma casa, a casa só tinha um banheiro com chuveiro. Então, tinha dois banheiros, mas um banheiro tinha chuveiro apenas. Então, todo mundo tomava banho naquele mesmo chuveiro, naquela mesma banheira. E sim, essa pra mim foi a pior parte. Ter que dividir o ambiente de higiene pessoal com outras pessoas. O momento de tomar banho no dia, pra mim, era a parte mais desafiadora, porque eu sabia que eu ia ter que encarar um local, um banheiro, já usado por muitas pessoas e com sujeira. E, por várias vezes, a banheira entupiu no meio do banho e a água começou a subir. Ou então, a gente chegava pra tomar banho e tinha água entupida na banheira. Então, assim, tinha água do banho da pessoa anterior ainda na banheira e não tinha o que fazer, a gente não tinha como não entrar, sabe? Gente, foi nesse nível a situação. Até um belo dia que, pra mim, foi a gota d'água. E se você chegou até aqui nessa história, comenta pra parte 2. Desabafo de um imigrante que mora em quarto há um ano aqui em Portugal. Gente, sério. Eu moro em quarto junto com meu namorado. E hoje eu tô de folga, por exemplo. Só que a gente tem horários diferentes de trabalho. E aí, o que acontece? Ele acorda às 6 horas da manhã pra ir pra esse trabalho. E volta uma hora. E depois só volta às 5 horas. E aí, nesse tempo, ele almoça e depois quer dormir um pouquinho. E eu acordo mais tarde. Porque hoje eu tô de folga, por exemplo. Então, eu acordo meio-dia. E aí, ele chega uma hora e ele quer descansar. E aí, ele quer dormir, entendeu? Não pode fazer barulho, porque ele tem que descansar. Só que eu faço o quê? Tenho que vir pra onde? Pra cozinha. Só que aí também tem a questão. Se outra pessoa quer usar a cozinha, eu vou pra onde? Não tem lugar. Porque essa casa não tem sala. Então, é muito complicado, gente. Sério. Eu não vejo a hora de ter minha casa aqui. Não vejo a hora. É tão difícil. Gente, olha a situação do Oriente. Só tem gente morando na estação. Olha. Uma tristeza como tá ali de boa. Olha aqui. Olha ali, gente. Onde vocês olham, a estação do Oriente tá assim. Isso é a realidade de Lisboa hoje. Isso aqui é só no Oriente, tá? De um lado e de outro. Eles moram aqui, né? Porque eles não tem lugar pra morar. Olha. Tristeza, né, gente? Mas é assim que está a situação de Lisboa. Com tanta gente morando nas ruas. Minhas rendas absurdas, né? E aí acontece isso.